Três em cada dez crianças entre 5 e 9 anos estão acima do peso. De acordo com o Ministério da Saúde, a obesidade influencia no surgimento de doenças como diabetes e hipertensão, além de ser fator de risco para o agravamento da Covid-19. Karina sempre esteve acima do peso. Hoje, aos 17 anos, tem obesidade mórbida. A obesidade é uma coisa séria, é uma coisa que necessita de cuidado, de atenção e nós como pais temos que prestar atenção nisso. Estudo do Ministério da Saúde aponta que crianças acima do peso possuem 75% de chance de serem jovens obesos. Os quilos a mais na balança são responsáveis pelo surgimento de doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, além de representar nesse momento fator de risco para o agravamento da Covid-19. As crianças, em princípio, têm sido um pouco mais poupadas na pandemia, têm tido sintomas menores, mas não por isso podemos ficar tranquilos e achar que não vamos ter risco. Muita criança obesa já tem hipertensão, tem alterações cardíacas, tem diabetes e que se exposto a uma infecção por um vírus como este, que muda tanto, que nos dá tantas surpresas, com certeza podemos ter alguns desfechos que não são favoráveis na evolução destas crianças com infecção. É bom lembrar que a família tem um papel fundamental no desenvolvimento dos hábitos alimentares saudáveis dos filhos e no controle do tempo das crianças no mundo virtual. Mas ela não está sozinha nessa tarefa. Para especialistas, o esforço deve ser conjunto. Família, escola, amigos, envolvendo todos no tratamento, melhora de condição de saúde, melhora de nutrição, é o que nós mais precisamos. A Bia, que é modelo, hoje se cuida e agora ainda mais. Agora com a pandemia, eu realmente tenho que me cuidar mais para não aumentar meu peso. Então, se um dia eu como mais, no outro eu vou comer menos. E assim vai.